Olá, está começando mais um vídeo do nosso canal, e nesse vídeo nós faremos soma e multiplicação em cima, ok? Pois bem, primeiramente nós vamos em arquivo, novo e arquivo fonte. O primeiro programa que eu vou fazer nessa videoaula é de multiplicação. Primeiramente nós incluímos nossas bibliotecas, né? Só lembrando, a biblioteca stdil é relacionada a entradas e saídas padrões, e a biblioteca cônio.h é relacionada a apertos do teclado, ok? Segunda informação que nós colocamos sempre é nosso int-man. Sempre não, né? Por enquanto é nosso int-man. E já fechamos nosso programa com get e return 0. Pois bem, o meu programa de multiplicação terá 3 variáveis, e eu vou usá-la do tipo float, que é flutuante. Eu vou colocar o nome dessas 3 variáveis de a, b, c. E para o programa ficar visivelmente aceitável, eu crio um printf, dizendo para o usuário digitar algo. Depois utilizo um scanf, para chamar a variável que eu quero. Como é %f, dentro do aspas dupla eu uso %f, vírgula, e comercial, e a variável que eu quero. Sempre não esquecendo do ponto e vírgula. Como eu vou chamar as duas variáveis do mesmo jeito, eu copio e colo, mudando qual variável que eu quero. Que no caso, o segundo valor será b. Pois bem, eu não sei o valor de c. Então, eu preciso saber o valor de c. Então, c é igual a a vezes o b. Ponto e vírgula. Agora, eu crio outro printf para mostrar o resultado. Só que como é float, o valor terá várias casas decimais depois da vírgula. E eu não quero que isso aconteça. Então, entre o % e o f, eu coloco .2 para ter só duas casas decimais depois da vírgula. Ok? Pois bem. Vou em arquivo novamente e salvo o programa. Ou Ctrl S, né? Já está na pasta que eu quero. Lembrando que eu estou salvando como C++, mas eu posso salvar como C. Coloco o nome que eu quero no programa. E clico em salvar. E se nós formos na pasta, o programa já está salvo. Mas ele não foi criado não executável. Então, eu digito ou F12 ou clico em recompilar tudo. Se não houver algum erro, nenhum erro, o programa será criado. Pois bem. Eu só errei o nome da biblioteca STDU. Clico em recompilar tudo novamente. E como nós podemos ver, zero erros e zero atenções. Vou na pasta onde está o meu programa e vejo que já foi criado um executável. Dou um duplo clique nele. E o programa é aberto. Digito o primeiro valor. Enter. Digito o segundo valor. Enter. E o resultado é 30. 5 vezes 6, 30. Ok. O programa está funcionando. Agora vamos fazer um programa de divisão. Isso mesmo. Primeiramente, eu digito o CTRL N para abrir um novo código fonte. E insiro as bibliotecas novamente. STDU é entrada e saída padrão. E include e cone.h é relacionado a apertos do teclado. Já fecho o meu programa com GET e RETURN 0. Pois bem. Para divisão, eu utilizarei INT nas minhas variáveis. E serão 4 variáveis. Isso mesmo. A, B, C e D. Mas por quê? Porque eu quero o resultado da divisão e a sobra também. Ok. Pois bem. Para o programa ficar visivelmente aceitável, eu crio um printf para o usuário digitar um valor. E uso um SCANF. Só que agora é %D, já que minhas variáveis são do tipo INT. Ok. Depois das aspas, eu uso e comercial A. Ok. Mas o meu programa vai dizer para o usuário de dividir por 2. Ok. Só para não dar número quebrado. Então, eu coloco B igual a 2. Isso mesmo. Dentro de C, eu posso colocar que uma variável já tem um valor específico. Pois bem. Eu quero que C seja o valor da divisão. Então, eu coloco A dividido por B. Ponto e vírgula. Ok. E eu quero que D seja o resto da minha divisão. Então, como eu faço isso? Eu coloco A, %B. Isso mesmo. Esse %, ele fala para o programa retornar o resto da divisão. Ok. Pois bem. Utilizo um printf comum para ver o resultado. E depois das aspas, eu uso... Eu coloco a variável que eu quero, né? Que é no tipo C. Que é a variável C, né? E eu vou utilizar outro printf só para não sair da tela. Mas pode continuar no mesmo printf. E a sobra da divisão... É %D também. Só que depois da vírgula, eu coloco a variável D. Ok. Pois bem. Nosso programa já está encerrado. Então, eu vou salvá-lo. Já está na pasta que eu quero. E eu coloco o nome. Se nós olharmos na pasta, o programa já foi criado, mas o executável não. Então, eu clico em recompilar tudo, ou F12. E se não houver algum problema, o executável será criado. Como nós podemos ver, 0 erros e 0 atenções. E eu clico no executável que foi criado. Pois bem. Digite um valor. Eu vou digitar o valor 5, e ele deverá ser dividido por 2. Ok. Se digita 5, aperto Enter. Pois bem. O resultado é 2, e a sobra da divisão é 1. Pronto. O nosso programa de divisão já está pronto, e o de multiplicação também. Só para deixar mais bonitinho, eu coloco um ponto de vírgula. Dou um Ctrl S para salvar. Clico para recompilar tudo. Vou na pasta. Peço para abrir o programa. Digito qualquer número. E o resultado da divisão é 5, e a sobra da divisão é 0. Ok. Pois bem. Essa aula é isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só perguntar. E até a próxima. Tchau.